Olá pessoal, aqui é Zazinho Rodrigo gravando mais um vídeo na feira do gado de buica Pessoal, se inscreva no canal, dê seu like, compartilha com seus amigos Pra mim continuar divulgando meu trabalho Pessoal, já vou avisando que a feira tá um pouquinho vazia Dei um chuvinho, o pessoal segura, né o bicho? Traz mais pouco Mas isso aí, começando por uma pareinha de bezerra aqui, primeiro aqui Tem um boião de porta também, mas esse boião aqui os donos não estão, pessoal A gente não pode perguntar, mas a gente pode mostrar, né? Olha o boião aí, ó O barão bom também Aqui tá o galinho recantado Deve ter sido vendido Fica recantado aqui Os bezerros bons que estão aqui Pedindo quanto na vaquinha, patrão? Pedindo cinco mil, amigo vei Cinco mil É Aí pessoal, a vaquinha com bezerrinha ao pé aqui, ó Cinco mil contra aqui, ó Ainda tem preço pra vender Ainda tem o preço de vender E a tirada dela A tirada dela de veita é de quantos? Quantos veita ela tá dando? Tá dando sete bem cedo e uns cinco de tarde Cuado, né? É, sete bem cedo e cinco de tarde Cuado, pessoal, aqui, ó Pra ajeitar Ah, não, é, pra ajeitar, é É isso aí, valeu, obrigado, boa feira Bora, primeira Bora, primeira Outra vaquinha aqui, pessoal Pedindo quanto na vaquinha, patrão? Prezerro? Quatro mil Quatro mil aqui, a vaquinha com bezerro aqui Quatro mil Valeu, obrigado, boa feira, hein? As nuvinhas, quantas as duas nuvinhas? Oi? Isso aí, são duas primeiras Curamento das duas vaquinhas, né? Bora, boi Tô, cavar, rapaz Ah, quantos bezerrinhos, patrão? Trezento, aí Trezento, pessoal, aqui, ó Tem de todo preço Tem de todo preço aqui, ó Trezento real aqui, ó Isso aí, patrão, obrigado, boa feira aí Olha Vai, não Quanto bezerrinho, assim? Pessoal, setecentos e trinta Setecentos e trinta aqui, pessoal Preciso de vender Preciso de vender Isso aí, valeu, obrigado, boa feira Essa pareinha, quanto, patrão? Três mil aqui, pessoal Três mil aqui, pessoal Uma mil e quinta aqui, a pareinha, ó Boa primeira, valeu, obrigado, uma boa feira Olha o bohinho, quanto é o bohinho? Dois e setecentos Dois e setecentos, pessoal, aqui, ó Um forte do bohinho aí, ó É isso aí Valeu, obrigado, boa feira aí, hein? Que aí vai, né? Pedindo quanto na pareinha? Que aí, mil e setecentos e cinquenta Esse daqui, oitocentos e cinquenta Mil e setecentos e cinquenta e oitocentos e cinquenta aqui, ó É isso aí O bezerro é aprumado, né, né? Aprumado, aprumado Valeu, obrigado, boa feira Dez e duzentos Olha, dois é um negócio bom aqui, pinteira Cadê o boi? O boi brato tá danado, não tá? Ah, me deu, viu? Tchau, tchau